A 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 Com voz de tarada Deu uma sentada Na ponta do ouvido ela gemeu No quarto e na sala Foi só sequência braba Me apaixonei, fodeu Caralho, viado E aquela baixinha, vi, cuzão Ai que baixinha Do popo grandão Me deixou Cheio de tesão Ela sentou Ela quicou É uma tentação Ai que baixinha Do popo grandão Me deixou Cheio de tesão Ela sentou Ela quicou É uma tentação É uma tentação Com voz de tarada Com voz de tarada Deu uma sentada Na ponta do ouvido ela gemeu No quarto e na sala Foi só sequência braba Me apaixonei, fodeu Caralho, viado E aquela baixinha, vi, cuzão Ai que baixinha Do popo grandão Me deixou Cheio de tesão Ela sentou Ela quicou É uma tentação Ai que baixinha Do popo grandão Me deixou Cheio de tesão Ela sentou Ela quicou É uma tentação Vai! E aí